Meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui inicializando mais um vídeo pra vocês, meus amores. Da última vez que vocês viram o vídeo, é o último vídeo, né? Eu postei mostrando pra vocês a compra do mês, vocês me acompanhando na rua. Agora que a gente já chegou, já mostrei a compra do mês pra vocês e esse aqui é o mesmo dia desse vídeo aí anterior que vocês assistiram. E aqui eu vou tá organizando a compra do mês e dando a organização na casa, meus amores. Eu espero muito que vocês venham a gostar desse vídeo, né? Se você já estiver gostando, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que eu estiver postando aqui no nosso canal, né? E é isso, meus amores. Vamos lá pro vídeo e é isso, gente. Também eu vou mostrar algumas coisinhas também que eu comprei, né? Pra mim, que chegou também, algumas coisas. Eu vou tá mostrando tudo, tudinho pra vocês. E vamos lá pro vídeo. 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 Então, esse aqui ontem à noite eu vi, ó, aqui até lá em cima, ó o jeito que tá aqui, ó, eles vão fazer até lá em cima, vocês podem ver, ó, e nem é só aqui não, gente, vou mostrar mais pra vocês, eles invadiram a minha casa. Aqui também, gente, no banheiro, ó o jeito que tá ali, ó, vai indo, vai indo, até, vai indo pra cá, ó, na lâmpada passa lá, lá pra dentro de casa, lá em cima, tem, ó, não sei se você dá de ver, mas acho que não vai dar muito, não. Gente, lá do banheiro, ó, aí eles vieram, tão aqui, ó, ó lá, deixa eu puxar aqui o zoom, olha, gente, o jeito que tá, ó, vocês podem ver o jeito que tá, ó, aí eles vêm pra cá, ó, e lá de cima, eles vêm pra essa ligota aqui de baixo, ó, é um jeito, ó, muito, muito mesmo. Vou tá jogando o veneno, aí dá aqui, eles vão lá pro pai da Flávia, ó, vocês podem ver, ó, eles vão lá pro quarto lá, ó, da Flávia, aí de lá ele vem pra cá, ó, eles passam pra cá, o quarto da mãe pro quartinho, ó, a gente que tá a situação, tem isso aqui, ó, aqui, ó, aqui fica. Tudo aqui, ó, é copinho, a casa toda, eu vou tá jogando o veneno na Flávia, e muito, muito mesmo, depois eu vou derrubar a casa deles, muito copinho mesmo. E aí E aí E aí E aí Meus amores, vou cuidar aqui no meu quarto agora, vocês viram que eu já limpei ali, até joguei uma água ali, acabei de jogar água ali, nem mostrei pra vocês, mas eu vou limpar no meu quarto aqui agora, trocar a corte de cama, e agora fazer algumas coisas, é, trocar a corte de cama e limpar. E aqui, a minha menina já até passou a vassoura lá em cima, onde eu joguei o veneno, e já tá quase arrumada, agora passou mais a parte de baixo lá no quartinho, arrumar. E depois eu vou dar a lava na casa, e mostrando pra vocês o que eu vou fazendo, eu vou mostrando, tô tirando aqui o vídeo, viu. O quarto tá até aqui, o jeito que eu tô de suor, suado, tá, falei colocando a comida no fogo, e no fogão lá, e aí esquenta muito. Meu quartão tá muito bagunçado, gente, é, aqui mesmo a parte do guarda-roupa onde eu limpei, arrumei que o dia não tem, arrumei só pra cá o forro da cama, e limpar ele por baixo, dobrar o lençol. Bom, não tem bagunça no meu quarto, vocês podem ver, ó, mas só é a cama, não tem? Deixa eu abaixar aqui mais, pra vocês verem. Ó, mas só é a cama que tá balançada, sabe? Aqui não tem o lençol que tá lá no chão, mas eu vou pegar ele. E aqui também tá limpo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vou guardar a roupa aqui, ó, tá tudo organizadinho, ó, tudo limpinho. E ali também o cesto de roupa, é porque ainda vou lavar a roupa ainda, o celular tá um pouco limpo. E aí E aí Meus amores, aqui, ó, eu limpei o banho, eu tô aí, lavei, gente, eu vou limpinho, bater um tapezinho ali, lavei as paredes, assim, de aranha. Agora eu vou mostrar pra vocês aí da casa, como ficou, ó, tô limpinho, gente, é capaz de lavar o meu quarto, por cima, só virei o... Acosto do outro lado, né, tem um tapetezinho ali, né, aqui no sofá tá assim, ó, tem uma caixa ali em cima, mas é isso, gente. A sala, ó, ficou limpinha, ela tá uma análise na área, mas o primo dela brincando, e ó, tem umas caixas lá na área de produtos, né, que eu vendo. E o Alexandre ali também, e a área também terra limpa, por isso que eu estava ali, assim, ó, a casa tá tudo lavadinha, as cordas, as crianças, tá assim também, ó, tudo limpinho, ó, tudo limpinho, né. A roupa ficou pra me lavar amanhã, e aqui a cozinha também, ó, vocês viram aí que eu dei, limpei o fogão, não mostrei, mas, ó, tá tudo ok, gente, tudo ok. Ai, que bom, casa limpa é paz, né, gente. E, ó, aí também, ó, tinha uma varrida, joguei água depois, já tinha, já era após almoço, né, tava tudo limpinho, lá no geral tinha gostado. Só alguns prastinhos sujos, mas, é assim mesmo, os vasilhas não param, né, tá mostrando o almoço, o arroz, né, o galinho de doze, né, e um caldinho que eu fiz. E, ó, gente, fogão.